O que é o Senhor? Nosso Baiano Gilson Aleluia O Gilson e a sua esposa Maria parecida O rapazinho Davi Davi É igual o rei Davi mesmo Ousado, né? É isso aí É de Deus esse negócio Não vai se falar isso Aleluia A igreja está Aleluia O Júlio já é de casa Amém, Deus abençoe o Júlio A nossa irmã Bruno já é de casa Aleluia, a serva do Senhor Caminhando, Aleluia Daqui a pouco o Júlio também Está filho do Senhor Aleluia O interessante É igual com o Luíte Vem Aonde cedo é Luíte Amém Da igreja, né? Não importa o que vai acontecer na segunda-feira O importante é estar dentro do coração Aonde se anda é o Senhor Uma hora eu sinto com providência E muda todo o quadro Aleluia Vamos saudar o visitante nessa noite, irmão? Sou bem-vindo em nome de Jesus Faz uma vez Sou bem-vindo em nome de Jesus Irmãos, espera aí Também tem a nossa irmã Maria Amém? A Maria A Maria A Maria A Maria e a nossa irmã Valdecia Ela já está vindo Uma semana já, né? É a noção daqui Amém? Vai estar nos visitando também A nossa irmã Valdecia Nossa irmã Maria Irmãos, e nas suas orações Lembra a irmã Valdecia Vai estar com a causa Amém? Para que o Senhor possa providenciar Para ela em nome de Jesus Amém? Deus possa abençoar Essas duas linhas Amém? Esteve conosco no monte Sexta-feira é piso Quarta-feira é piso Do Senhor e das suas irmãs Tá bem? Mais uma vez Pois bem-vindo em nome de Jesus Pois bem-vindo em nome de Jesus Amém? 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 Que visitante seja bendito Tua deseja é o prazer O Jesus está nos sentos A nossa igreja amabou Amém? Que visitante seja bendito Tua deseja é o prazer Com Jesus Vamos dizendo A nossa igreja ama você A nossa igreja ama você Pois bem-vindo em nome de Jesus Amém? Volte sempre A casa de vocês Amém? A casa do Senhor E de vocês também A nossa igreja ama você 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 O Senhor O Senhor Já falou conosco essa noite Através de todos Através de algumas oportunidades Mas o Senhor O Senhor deseja falar conosco Mais uma vez Através da sua bendita E poderosa palavra A palavra do Senhor A palavra do Senhor Que é típica de toda a aceitação Amém? Glória a Deus Aleluia Seja Jesus Abra a tua bíblia A tua bíblia Do livro de Esther Vem Capítulo 2 O pavos Seja Deus Louvado Seja aquele que é grande Livro de Esther Capítulo 2 Vai passando aí Primeira Samuel Primeira Crônicas Segunda Crônicas Nebias Vai descobrindo aí Chega aí Esther Quem achou diz A bem Quem não achou Diz Escola Bíblica Oficial Aleluia Até agora Escola Bíblica É pra isso Entendeu? Ué Eu me boto Isso Deixa eu pegar pra você Segura aqui A Bíblia fala assim O meu povo perece Por falta de conhecimento Muitas vezes nós temos tempo em casa E não pegamos a Bíblia Fica fechada Tem tudo Ou aberta no Salmo 91 Se tiver tempo Dez minutinhos Corre pra palavra Fala Senhor fala comigo Fica procurando Não abre assim Uma vez Deus fala na hora Ele pega a palavra Não A Bíblia É o único livro Que não foi feito pra ler Amém Lê você vê revista Lê jornal A Bíblia é pra examinar Abra e examina Deus vai falar contigo Vamos lá Livro de Histéria Capítulo 2 É rapidamente Passado essas coisas E apaziguar a Bíblia E apaziguar do Jogos Furum Do rei A Suílio Lembrou-se de Vastir E do que fizeram E do que se tinha decretado A seu respeito Então Disseram os homens Do rei Que lhes serviam Busque-se para o rei Moças Virgem Formosa Vista E ponha o rei Comissário Em todas as provis Do seu reino Que reúna Todas as moças Virgem Formosa Vista Na Fortaleza de Sustão Na Casa das Mulheres Debaixo Da Mão de Edraico E ao Eunuco do rei Guarda das Mulheres E desce Os seus enfeitos E a moça Que parecia Bem aos olhos Do rei Reina Em lugar de Vastir E isso Pareceu bem Aos olhos do rei E assim Fez E você diz amém Amado Deus E eterno Pai E glória Deus te pudei Mas com a luz De louco Porque tu és grande E poderoso No céu e na terra A tua palavra Foi lida Mas ainda Não foi expressada Ao coração Da igreja Revela-nos a voz Aquilo que o Senhor Tem para nossas vidas Nesta noite Em nome de Jesus Cristo Você que pode Se acende no teu lugar Aplaudir O seu filho Aleluia Aleluia O texto Que acabamos de ler Ele é bem conhecido E por sinal Foi pregado Na quinta-feira Foi isso? Foi Quinta-feira E entregou O Anete O Anete Eu peguei É Macarona Aleluia O texto Que ora Lemos Ele vai falar Para nós A respeito Do rei Açoeiro Açoeiro Está dando Uma grande festa Para o seu palaço Açoeiro Está dando Um banquete Uma festa E esta festa Dele Tendo Por objetivo Um ano De festa Um tempo Açoeiro É poderoso Ela é filho De Dário Mais grande Dário Foi um homem Muito poderoso Em sua época Dário conquistou Calcou Terrenos Espaço Foi bastante Próspero Dário tinha Um desejo Em seu coração Uma ganância Em seu coração De conquistar A Grécia Mas esse desejo Essa ganância Veio acalhar Porque Dário Morre Quando Dário Grande Morre Assume Açoeiro Seu filho E pelo texto Eu venho lendo Durante a semana Eu pude perceber Que Açoeiro Ele Ele quer conquistar Aquilo que o pai Não conquistou Ele quer fazer Tudo aquilo Que o seu pai Não fez Então ele vai dar Um banquete Mantre Ele vai dar Ele vai dar Uma festa Em seu palácio Em grandes E vai fazer E vai fazer Uma festa Fechada Só com os Magnata Na linguagem Hoje Ele está dando Uma festa Irmã Simone E a Bíblia Ele está sem juízo E toda pessoa Sem juízo Ele vai fazer Besteiras E no alto Da festa Ele decreta Agora uma festa De sete dias Para quem? Agora não Só fechado Para todo O povo Da província Ele coloca Todo mundo Para a festa Agora Uma festa De sete dias Direto O povo Se apresenta Ao reino A sua E no alto Da festa Ele já está Sem juízo Bebeu Do vinho A Bíblia diz Que o reino Está com o coração Alegre E vai mandar Chamar A rainha Bastida Que a rainha Diz a Bíblia Que a rainha Bastida É uma mulher Induísta Unida A vista Formosa Ele chama Sua esposa A rainha Bastida E agora Mande que Bastida Se apresente Ao povo Mostra Com beleza Ao povo Se apresente Ao povo Mas só que É um decreto O reino Que nenhuma Mostra No palácio Principalmente A rainha Poderia Se apresentar Ao povo Mas poderia Mostrar Sua beleza Ao povo Corria Risco de morte Mas ele está Sem juízo Ele pede Para que ela Se apresenta Ao povo Mostra a sua beleza Eu sou rei Comandante Bastida Ela está No vento Sem sair Deus Mas diz a Bíblia Que ela prefere Negar Do que buscar Sua beleza No povo E ao negar Ela é Destituída Do seu reino Do seu reino Ela perde a cadeira E sonharia Batalha Mas por uma Causa Certa Passa-se Um tempo Bastida Ela é Destituída Do reinado E a sua Lança o decreto Que Bastida Nunca mais Entraria Na casa Do reino No palácio Do reino Nunca mais Soube Falar De Bastida O tempo Passa O rei Sente Saudado Da rainha Bastida Porque ela É muito Bela Quando alguns Homens Que estão Com ele Percebem Que o rei Sente Saudade Fala Ei É preciso Colocar alguém No lugar De Bastida Essa cadeira Que tem Dua No reino O senhor Tem que Irrumar Para cima Outra rainha Para entrar No lugar De Bastida A Bíblia Diz que o rei Então manda Chamar moças Vígidas De toda A província Moças Belas Para ficar No lugar De Bastida Essas moças Vem Istére É uma delas Ainda Arradás Seu nome Istére E quando elas Vão se apresentar Adiante O rei Antes De se apresentar Essas moças Vão passar Por um processo O processo Dessa moça Dessa moça É ficar Um ano Escondida Ela não Fica Escondida De agoniza Esta leste Por um ano É o processo Escondida Não anonimado Gostou? Esse negócio Ficar escondido É o processo Anonimado É É o processo Anonimado Muitas vezes Temos que passar Sabe? Talvez tem pessoa Que tem que Chamar de Deus Vai estar No anonimado Escondido É um processo De agoniza Não está Aparecendo De jeito Que me perguntam Senhor Por que eu não apareço? Se eu já Fique chamar Se eu escolhido Eu ainda Continuo Nesse processo Anonimado É o processo Do Senhor Mas esse processo Tem que Pro objetivo Sabe o que? É um ano É metade do ano Sendo banhada No olho E metade do ano Na mira É seis vezes Do olho E seis vezes Da essência Dá para o ano Vai dar no olho Está escondido Vai gastar Na essência Do Senhor É seis vezes No olho De lá Com os vãos E seis vezes Na mira É essência E com a lei Elas estão escondidas Ninguém está vendo Mas é seis vezes No olho Seis vezes Na essência Aí alguém está dizendo Eu vou morrer De um ano No olho E março Deus me esqueceu De um ano De março Eu vou ficar morto Aqui Nesse 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 Anonimado Mas eu vou Confessir Deus Eu vou Viver Nessas Hoje Agri Talvez um Pouquinho Segura Mais um Pouquinho Aleluia Esse processo Anonimado Não é para te matar Crente Esse processo Anonimado Não é para deixar você parado É Deus dizendo Se olha Seis vezes Eu te ponho no olho Seis vezes Eu te dou essência Alguém está olhando para você Talvez você Aparece Ele vai morrer Deus diz Não Isso é um processo Eu estou banhando Um ônibus Aleluia Eu estou banhando Na essência Mas quando eu levantar Ele de lá Quando eu levantar Ele de lá Aleluia Não é para o inferno Que vai me parar É seis meses No olho E seis meses Na essência Aqui Não tem Não tem como mudar O relógio de Deus Não tem como passar a etapa É seis meses no olho E seis meses Na essência E seis meses no olho E seis meses no olho E seis meses no olho Obrigado.